Eu sou fofinho, hoje eu venho aqui para o Tycoon de Smurfy Cat Isso aí, fofinho, e qual básico você vai escolher? Eu vou ir no principal Eita, eu vou ir no verde Vamos ver qual vai ser o... Não, pera, ah não, Rafa, é sério isso? Rafa, olha o que a gente tá produzindo, fofinho Smurfy Cat Que legal Qual que é a cor do Smurfy Cat que você tá fazendo? Blue É azul? O meu tá colorido É, ele também faz assim Ah, então é igual pra todo mundo, pelo visto Tô conseguindo muito dinheiro, hein Eu já tô com meus primeiros mil Já tá com seus primeiros mil, Rafinha, boa Ó, eu já comprei o upgrade aqui pra mim ganhar mais dinheiro, e você? Eu também Boa Ó, Rafinha Oi O que você acha de você virar um Smurfy Cat também, para sempre? Eu quero Olha só, aí tem as opções pra você comprar Assim todos nós tiramos um Willy, um Willow Eu vou comprar Tá aqui, vou comprar esse daqui Comprei Comprei todos os acessórios do Smurfy Cat Isso aí, Rafinha Aqui Comprei também Agora só equipar seus novos acessórios e virar o Super Smurfy Cat Agora vou equipar Nossa, Rafa Um dropper de 6 mil de dinheiro dá 250 mil por Smurfy Cat Não, 250 mil não, pelo amor 250 de dinheiro Ah, tá Imagina só 250 mil de dinheiro, Rafa Aí, acabei de comprar um upgrade agora E, Rafinha, você também virou Smurfy Cat e você nem me falou É, ri Por que que eu tô na sua base? Sei lá Você vai me dar um oi, talvez E, Rafinha, se prepare que já, já eu irei comprar armas para poder acabar com você Rafinha, compra duas vezes de dinheiro por 150 Robux ali no chão, fofinho Tá bom Um, dois, três e comprei Meu Deus O que foi, Rafa? Eu tô com muito dinheiro Você já tá ganhando um monte de dinheiro? Boa Não, não é o que você pensou Mano, eu pensei que era duas vezes mais dinheiro Mas não, ele só dobra o seu dinheiro Nossa, que triste É Tá, calma aí Agora vamos comprar essa aqui E agora eu tenho uma super mola E eu também tenho um patinho Você tem um patinho, Rafa? Não Ó, o meu patinho É, que que faz o besteiro do patinho Tá, fofinho Eu comprei um novo upgrade aqui E eu já vou juntar para o novo, hein E... Tenho dinheiro Vou ir comprar E comprei Boa, Rafinha Eu vou ir te dar uma visitinha na sua base Oi, fofinho Cheguei Olha Cadê tu? Ah, tô aqui, ó Não tinha dinheiro para comprar upgrades, Rafinha? Para você ficar muito rico É Mas é óbvio que você não vai ficar mais rico do que eu Porque o Smurf Cat rosa é o melhor Smurf Cat de todos É o blue Não, pera, mas você não é o blue, você é o roxo Não, o roxo é o melhor Mas calma, rapazinho Que a gente já já vai resolver isso Só deixa eu comprar algumas arminhas e você vai ver só o teu Também vou comprar umas que eu vou estar conseguindo um baú Olha só Eu, Smurf Cat rosa, vou comprar a arma de Tommy Gun Eu vou comprar ela também Eu sou o melhor Smurf Cat Vou acabar com você Toma essa Tira os dois Smurf Toma, tiro Toma bola, Smurf Cat Ele acabou comigo Oxi, tô daqui Calma que eu vou voltar para acabar com você de novo Vai, né? Por que eu tô nascendo na sua base? Eu errei a minha Toma, tiro Não, 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 não Ai, que bom que ele errou Agora é minha hora de acabar com ele Toma, tiro Ai 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 Ai, ai Ai, de novo Por que eu tô nascendo dentro de você, cara? Eu não sei, só sai da minha base Tá bom, tchau Não, não, não Eu vou te dar um rocket aqui Não, não Eu vou te dar fruta rocket de amiguinho Não Por favor, não Não vai te dar uma machine Calma, amiguinho Amiguinho Isso Oi, essa foi por pouco Quase que eu te dou fruta rocket Ele ainda vai ver só o dele, gente Calma Eu comprei a mola Eu estou chegando para acabar com você, fofinho Toma essa O que você não espera é que eu dê super pulos no meio da batalha Quase que foi, tem ligado Toma, bala Toma Ai Cara, essa bazuca tem ligado é muito forte Tá, tá Sai Sai Não Agora sai Não, 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 não Tá bom, tá bom Eu já tô indo Eu já tô indo Não precisa disso Não precisa Calma Tá tudo bem Ai, que bom que ele não me matou Bom, mesmo Se não, você já estaria morto Ei, que isso, rapaz Você tá muito bravo pro meu gosto Que risa tu é essa? É a minha risada de vilão Toma, tiro Você vai embora da minha base? Eu tô tentando Calma, deixa eu ver algo mais forte Com isso daqui eu vou acabar com ele O que? A barretona Vem aqui Não, obrigada Espadei dentro da sua base agora Ai, eu me matei Tá, você vai se matar É incrível Toma uma bala Só topei da impressão, Mia Não Sei Cadê tu, cachorro? Você nunca saberá onde eu estou Oxe, como que eu teleportei aqui? Ih, como que você teleportou aqui? Toma, só uma retada Eu também se pergunto Oxe, como que eu tô certo nessa distância? Eu te ataquei em minha bluetooth Até agora eu não entendi Como que eu teleportei pra você? Ai, eu tô chegando Certeza? Olá, Minions Eu sou Smurf Cat, não o Minion É, você é teu fono Eu vou te acabar com a minha marreta Mas você vai tá acabando com a sua própria raça Não, você é o Smurf Cat Roxo, eu sou o Smurf Cat Rosa Mas a gente é Smurf Cat São duas raças diferentes Mas a gente é Smurf Cat Eu posso ver onde você tá Só vou avisar Menos eu espero Eu vou entrar na base dele E acabar com ele Ah, tá de boa Nada pode me impedir Calma Aí, aí eu vou entrar na base dele Ele nunca vai esperar Ué Ah não, ele tava fora da base dele Tá, isso só foi uma tática Para teleportar para dentro dessa base E acabar com você, rapinha Toma, tiro Eu vou acabar com você Com a minha super marreta Encabe a arma, te tome Ah, mas eu só tenho uma arma Ah, mas também ela é uma das mais apeladas Quer saber? Eu desisto de tentar te matar, rapazinho Tchau É, tá chato, né? Então eu vou ficar se matando Meu Deus, eu tô ganhando muito dinheiro Eu também tô ganhando muito dinheiro Ah, eu tô brincando que eu vou parar de bater nele É óbvio que eu vou voltar Só que agora Com armas mais fortes Com poções Agora ele não perde por esperar O Spurvy Cat Supremo chegou para cá Eu te mandei pra Nárnia Olá, filho Eu voltei Aê, finalmente Eu derrotei o Rampinha Beleza Que justo Você tem duas armas Mas eu só tenho só uma Ah, quer saber de uma coisa? Eu desisto também Fofinhos, muito obrigada Que assistiu Até a próxima Tchau Meu pai amado Que bazuca chata Tchau